No fim, pra gente vale a pena. A gente vai se esboelar e correr até chegar na grade, que é o nosso objetivo. Por isso que a gente tá aqui acampando desde setembro. Elas vieram preparadas para tudo. Papel higiênico, salgadinho. Tem mais mal ali. Água. Carregador que é essencial pra tirar foto do show. Que mais? Suco aqui. Tem até creme hidratante. Tem de tudo. E trouxeram as mães a Tiracolo. Como mãe eu apoio, porque eu acho que nós como mães devemos apoiar os sonhos dos filhos. Mas tem que ser fora da escola. Tem que ficar junto, né? Não pode deixar sozinha. A sorte dela é que eu tô de férias. Aí eu aproveitei. Pra aguentar tanto tempo nessa espera ansiosa, tem gente aqui já há quase dois meses. As fãs montam uma verdadeira operação de guerra. Com direito até a acampamento. Dá uma olhada só nessa barraca. Acredite se quiser, aqui tem 25 pessoas se revezando. 25 adolescentes, jovens como essas aqui. Conta pra mim agora, como é que vocês fazem? Porque 25 aqui é impossível, né? Então como que é o esquema? É, umas vêm de dia e outras vêm pra acordar de noite. Aí, cada dia da semana vem uma pra revezar. O que esse garoto tem de tão especial, hein? Ele é perfeito, ele é lindo. Ele é muito perfeito. As músicas dele tocam de com a gente. Ele é super carinhoso com os fãs. Ele é o melhor ídolo do mundo. O que o Justin me conquistou foi a humildade dele. Porque uma das coisas que ele ensinou aos fãs é ter humildade no coração. Coisa que muitos artistas não sabem fazer. Mas com a fama e o dinheiro, vem as polêmicas. Justin Bieber já foi flagrado com cigarro de maconha. Se envolveu em confusões com fotógrafos. Teve problemas com a polícia por dirigir sem habilitação. E com seguranças de boates por causa de brigas e consumo de bebida alcoólica. Chegou a ser banido de uma pista de esqui. E apontado como pivô da briga entre o ator Orlando Bloom e a mulher Miranda Kerr. A modelo é 11 anos mais velha e fã assumida de Bieber. Ele vai para festas, ele bebe, ele pode fazer coisas erradas que a mídia vai mostrar. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas ele tem a vida dele, né? Além de um artista, ele também é humano. Quem ama, perdoa, né? Então quando você ama a pessoa, o ídolo, tudo que ele vier fazer vai ser muito bom. A inspiração do adolescente... Aversão do adolescente... A CIDADE NO BRASIL